Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta, que bateu curiosidade hoje porque o tema tem a ver com isso. Antes de tudo, já me responda aqui no comentário qual é a sua religião. Se você tem alguma religião, se segue alguma coisa, se é praticante ou se não. Se você não tem religião nenhuma, se é ateu, se é agnóstico, põe aqui no comentário aqui embaixo para eu saber. Porque essa semana a gente viu uma manchete a partir de uma fala do Papa Francisco. E a manchete era algo nesse sentido assim, Papa diz que homossexualidade não é crime, mas é pecado. E aí eu vou pôr para vocês aqui um trecho do vídeo no qual o Papa fala isso, porque não é bem isso. Na verdade é um pouquinho mais sutil do que essa manchete. Então vamos assistir aqui o que o Papa Francisco falou e depois quero pensar algumas coisas com vocês sobre esse tema. Então assistam. E aí são mais de 50 condenas legais. E de isto, acho que 10 mais ou menos, ou um pouquinho por aí, tem a pena de morte. Não a nombram diretamente, mas dizem aqueles que têm a questão de antinatural, ou seja, buscam dizer isso de maneira escondida. Mas há países que têm essa força de tendência, ou ao menos culturas que têm essa força de tendência. Eu acho que é injusto, aqui na audiência, eu recebo grupos de pessoas assim, somos todos filhos de Deus. E Deus nos quer como estamos e com as forças que luchamos cada um por nossa dignidade. O ser homossexual não é um delito. Não é um delito. Sim, mas é pecado. Primeiro, distingamos pecado por delito. Mas também é pecado a falta de caridade com os próximos. E você como andas? Cada homem e cada mulher tem que ter uma ventana em sua vida, onde ele possa colocar sua esperança e onde ele possa dar a dignidade de Deus. E ser homossexual não é um delito. É uma condição humana. Como vocês perceberam aqui, o Papa Francisco, ele, na verdade, ele está reproduzindo um discurso que é dito para ele de pessoas, né? Ah, mas é pecado. Então, ser homossexual é pecado. E ele diz o seguinte, olha, na verdade, temos que entender o que é pecado, porque na religião católica você tem inúmeros pecados, né? Quem já leu, por exemplo, quem já se desbravou, né? O catequismo da igreja católica sabe que há inúmeros pecados. Então, assim, ele está dizendo o seguinte, olha, algumas pessoas dizem que é pecado, mas muitas coisas são pecados, e isso não impede que católicos, né, cristãos no mundo inteiro pequem o tempo todo, porque há inúmeros pecados na igreja católica. A gente fala um pouquinho mais sobre isso adiante. E daí ele diz o seguinte, na verdade, ser homossexual é uma condição humana. E aí entra a primeira questão que eu tenho pra vocês, né? Porque a gente fala aqui de uma religião, né? O catolicismo, no caso, a vertente católica, mas do cristianismo, que é uma religião com dois mil anos. O Novo Testamento, que se a coleção de textos foi escrita mais ou menos dois mil anos atrás, então a gente fala aqui de um código de conduta, o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é mais antigo ainda, o Novo Testamento, um código de conduta que tem dois mil anos. A gente fala de um mundo que era muito diferente do mundo atual. Se a gente for pensar, por exemplo, 150 anos atrás. 150 anos atrás não tinha telefone, não tinha internet, não tinha automóveis disponíveis pras pessoas, não tinha avião, não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha um monte de modos de comunicação em massa que tem hoje. Então, assim, o mundo era muito diferente e mesmo se a gente fosse aplicar um código de conduta, regras do século XIX, nos dias de hoje, muitas dessas regras, muitos desses códigos de conduta já seriam ultrapassados, porque o mundo mudou drasticamente. Comportamentos mudaram, estética mudou, o modo como a gente se relaciona com os demais mudou, o estilo familiar mudou, porque no passado as pessoas moravam, em grande maioria, no campo, então sim, havia famílias estendidas. Hoje em dia, boa parte da população mundial vive nas cidades e há famílias nucleares. Poucas pessoas, pai, mãe, filhos, não há mais aquela família estendida, primos, avós, tios. Então, há outro modelo de comportamento e de família e de relações com as pessoas. Então, a primeira pergunta tem a ver com isso, né? Como a gente pode aplicar um código de conduta de séculos atrás, de milênios atrás, aos dias de hoje? E aí, isso parte também da noção de como era entendida a homossexualidade no passado. É claro que havia povos nos quais isso era aceito, ou era reconhecido, ou era tolerável, e havia povos nos quais isso era totalmente inaceitável. Então, isso foi mudando ao longo dos tempos, mas o cristianismo sempre foi uma religião, ou cristianismo, ou judaísmo, que são a mesma vertente, sempre foram religiões bastante patriarcais e que visavam o sexo como reprodução. Então, assim, se duas pessoas não podem reproduzir, então, em tese, não estaria cumprindo a missão dada ao ser humano na Terra. E aí, a pergunta que eu faço é, por que o indivíduo, uma pessoa, vamos supor aqui um homossexual, por que essa pessoa faz questão de se integrar ou de participar de uma religião que nega a sua própria existência, que não aceita como ela é, que não reconhece os seus desejos, os seus impulsos sexuais como legítimos, reconhece como pecado? Por que essa pessoa quer fazer parte disso? Porque, assim, a gente tem que pensar que as religiões, embora se arroguem algum tipo de preceito divino, a representação da vontade de Deus na Terra, todas as religiões dizem isso, e são muito diferentes entre si, ou uma religião está certa, ou são erradas, ou todas são erradas. Embora se arroguem isso, na verdade, são construções humanas, são construções históricas humanas. Em algum momento da história, um líder religioso elabora um conjunto de crenças e dogmas e práticas e preceitos e procedimentos rituais, e aí, a partir disso, reúne as pessoas em torno dessa ideia. Então, assim, é uma invenção humana. E é uma invenção humana que parte de preconceitos e de práticas da época, na qual foram criadas muitas vezes. Por exemplo, o Islã ainda pratica, ainda prega muitas coisas que eram, sabe, comuns no momento da sua criação. Então, muita coisa que hoje é inaceitável nas religiões, ainda é uma reprodução anacrônica de práticas de séculos passados. Porque as religiões, por natureza, elas são avessas às modificações, às transformações. Elas são reacionárias por natureza. Elas tendem a evitar a transformação. Basta pensar, por exemplo, que a Igreja Católica, só recentemente, poucos anos atrás, poucas décadas atrás, reconheceu que Galileu estava correto. Galileu, um cientista que afirmava que a Terra era esférica, que a Terra era redonda, e que girava em torno do Sol. O Galileu foi condenado pela Inquisição na época, ele foi obrigado a se retratar, a se calar. E aí, poucos anos atrás, a Igreja Católica reconheceu que Galileu tinha razão. Foram séculos, séculos para que a Igreja reconhecesse que estava errado. Então, nessa questão científica, que você pode observar, no caso aqui, o astronauta pode sair da Terra e olhar a Terra de fora. Se numa questão científica demorar um tanto tempo para poder mudar de posição, imagine na questão de comportamentos. Imagine na questão de moral, de costumes, na questão de reconhecer, por exemplo, outras formas de sexualidade que não a sexualidade entre homem e mulher. Inclusive, a fala do Papa Francisco, ela já é bastante disruptiva no interior da Igreja Católica, de modo que há uma reação também contra ele. Há correntes mais conservadoras na Igreja Católica que tendem a olhar com horror essa própria aceitação dele de que as pessoas... A condição humana de homossexual, de que não é crime, por exemplo. Mas a primeira pergunta é essa. Por que alguém tem desejo ou interesse de ser reconhecido no interior de uma religião que nega a sua existência? E aí entra uma outra questão, como eu falei sobre a questão do pecado. Porque existem inúmeros pecados na Igreja Católica, ou nas religiões, no geral, cristãs. Então, assim, inúmeros pecados. Coisas que você nem sequer imagina que são pecados. Por exemplo, ser homossexual, segundo a noção corrente da Igreja Católica, é um desvio de comportamento. É um comportamento sexual divergente e é inaceitável. É um pecado. É um pecado. E aí a pessoa tem que se confessar e não praticar mais esse ato, o ato homossexual. E aí há outros atos sexuais que são pecados também. Então, por exemplo, a masturbação. Masturbação é um pecado da Igreja Católica. Se você se masturba e for católico, você está pecando várias vezes por semana ou por dia. Ou, por exemplo, se você for divorciado e o seu casamento inicial na Igreja Católica não tivesse sido anulado, e você casar de novo com outra pessoa, ou se relacionar com outra pessoa, você está cometendo adultério, você está cometendo pecado, você está pecando o tempo todo. E você não pode casar de novo na Igreja Católica, porque isso seria inaceitável pela Igreja. O uso da camisinha, por exemplo, que é uma questão também bem complicada na Igreja Católica, ainda hoje, também tem a ver com isso, porque o sexo seria para a reprodução. Portanto, usar a camisinha indicaria que você está tendo relações que não são para a reprodução, portanto, você está tendo um comportamento sexual também desviante. E o uso da camisinha, em tese, é proibido pela Igreja Católica. Ou seja, tem muitos comportamentos que, na verdade, seriam pecados, e as pessoas que praticam a religião católica nem sequer têm ideia, ou até sabem, mas ignoram, porque simplesmente ninguém está nem aí. E é claro que essa dificuldade tremenda do catolicismo de se transformar ao longo do tempo também foi um dos motivos, na minha interpretação pelo menos, para uma debandada de muitos católicos que já não viam resposta na Igreja Católica e foram para outras vertentes religiosas. O crescimento, por exemplo, das vertentes evangélicas neopentecostais do Brasil, para mim, tem muito a ver com isso. Muitas delas são migrantes, pessoas que eram católicas por nascimento, nasceram, foram batizadas e fizeram a primeira comunhão, e que, de repente, já não viam mais essa sintonia entre o catolicismo com o mundo atual. E daí, curiosamente, vão para religiões que são ainda mais arcaicas, porque certos comportamentos pregados em igrejas evangélicas remontam ao Antigo Testamento, ao Velho Testamento, ou seja, são mais primitivas, são mais antigas, são da área do bronze em relação a comportamentos. Então, deixa de ser surpreendente, mas há um senso, talvez, mais de comunidade, há mais um senso de integração do que há na Igreja Católica, que é uma coisa meio dispersa, é uma coisa mais ritualística, mais formal, e não há tanto esse senso de pertencimento, como eu imagino que haja entre os evangélicos. De qualquer modo, essa fala do Papa Francisco, por mais problemática que ela possa soar, ela já é um avanço em relação à posição de outros papas anteriores. Então, assim, ele já sinaliza, ele já indica que é preciso acolher homossexuais, que é preciso que a Igreja reconheça que há católicos homossexuais e que eles devem ser aceitos, que é uma condição humana, que isso é muito importante, na verdade. A palavra condição humana que ele utiliza ali dá a entender que não é uma escolha, a pessoa é homossexual. Ela não tem desejo, interesse por alguém do mesmo sexo porque é um capricho, é uma violação dos desejos de Deus porque ela voluntariamente quer fazer isso. É uma condição humana, a pessoa é assim e, portanto, deveria ser, talvez, na visão do Papa, aceita como tal. E, por fim, a gente não pode negar ainda hoje o impacto que as religiões têm no brasileiro. É uma força tremenda de influência social e política no Brasil. Então, as pessoas ainda olham para a religião, para respostas, ainda olham para livros sagrados, para respostas, ainda esperam que haja algum tipo de sentido transcendental para nossa existência e encontram em religiões esse tipo de resposta. Então, não dá para desprezar que esse tipo de fala do Papa ou de outros papas ou de outros líderes religiosos influenciam, sim, nas decisões das pessoas. Então, assim, é claro que alguém que é homossexual e quer ser aceito pela igreja católica compreende também que a sua identidade está vinculada à religião. Ela cresceu num lar católico, ela tem parentes católicos, ela tem, sabe, essa vontade de pertencer também a esse grupo, de ser acolhido, de ser, sabe, aceito. Do mesmo modo como Jesus, na época dele, aceitou muitas pessoas que eram, entre aspas, desviantes do comportamento padrão da época, né? As pessoas que eram excluídas, inclusive. Jesus andava com os excluídos. Então, assim, no mínimo o que se esperaria é que uma religião que prega amor, tolerância, caridade, ela fosse capaz de acolher também, tolerar, aceitar e amar essas pessoas. Então, é a grande contradição das religiões, na verdade, né? Entre a mensagem original de Jesus, aquilo que ele pregava, aquilo que ele praticava, e como ela se tornou depois como instituição de modo a segregar pessoas, a perseguir pessoas, a queimar bruxas, a, sei lá, cometer um monte de atrocidades em nome de uma religião que deveria ser de amor. Bem, eu quero saber como é que vocês pensam sobre essa questão do Papa Francisco agora, falando sobre homossexuais. Basicamente, ele diz o seguinte, olha, não é crime, não deveria ser crime, pelo menos, e que ser homossexual é uma condição. Isso, de fato, abre uma potinha aí, uma brecha, pra que, talvez, em algum momento futuro próximo, ou talvez distante, mas próximo, a Igreja Católica seja capaz de reconhecer os homossexuais, aceitá-los e não achar que é pecado. Então, como é que você entende isso? Como é que você percebe isso? Se isso é importante ou não também pra você? Se você for católico, como é que você lida com essa questão do pecado? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador pra tomar força. E também aproveite pra conhecer o Clube do Livro Filosófico. Todos os meses a gente se encontra duas vezes pra debater obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Nesse mês de fevereiro a gente vai ler Senhor das Moscas de William Golding. Espero você por lá, link na descrição aqui. Um abração e até mais. Tchau!